Diagnosticado com pneumonia, o presidente Lula cancelou a viagem que faria a China amanhã por recomendação médica. Uma nova data para a visita ainda não foi definida. A reportagem é dos enviados especiais a Pequim, Débora Bergamasco e Ivan Flávio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não queria desmarcar a viagem, mas acabou sendo convencido pela equipe médica de que poderia haver um agravamento da pneumonia, diagnosticada como leve. A infecção dos pulmões se deu por bactéria e vírus e mais de 20 horas de voo poderiam piorar o quadro e causar até complicações no coração. Na noite desta quinta-feira, os exames mostraram que o presidente estava com arritmia cardíaca. Em nota, o governo disse que o adiamento já foi comunicado às autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em uma nova data, o que ainda não aconteceu. O boletim médico assinado pela doutora Ana Helena Germoglio, infectologista que acompanha a saúde de Lula no dia a dia, aponta que o presidente foi reavaliado neste sábado e que, apesar da melhora clínica, o adiamento da viagem foi recomendado até que se encerre o ciclo de transmissão viral. O SBT Brasil apurou que o governo chinês já havia demonstrado apreensão a emissários do governo brasileiro em relação ao encontro dos dois líderes. Aqui na China é praticado um rigoroso esquema sanitário e o contato direto entre o presidente chinês, Xi Jinping, e Lula, com a saúde debilitada, causava muita preocupação. A agenda política em torno do presidente Lula está toda cancelada, inclusive com os parlamentares. Mas algumas autoridades brasileiras, como o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já chegaram ao país asiático. Os compromissos comerciais com empresários, previstos para o dia 29, estão mantidos. Um dos principais objetivos da viagem oficial de Lula era o de atrair ainda mais investimentos chineses ao Brasil, inclusive na infraestrutura, de olho na reindustrialização do país, uma promessa de campanha. A cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no banco dos BRICS ainda está em discussão. E aí